Pela primeira vez na história do TRT da sétima região, duas mulheres assumem como presidente e vice. Assumiram a partir de janeiro de 2021 as desembargadoras Regina Glaucia Cavalcante e Fernanda Albuquerque, eleitas por unanimidade pelos seus pares. O Tribunal Regional do Trabalho, que já tem 74 anos de existência, nunca tinha tomado posse simultaneamente duas mulheres. Anteriormente, a primeira presidente foi a doutora Laís, que inovou, depois a doutora Eresman, a doutora Roseli, a doutora Maria José, e agora a doutora Ducina e agora a minha presidência. Até mesmo os concursos, a maioria, grande parte dos concursos públicos, é agora na aprovação de mulheres. As mulheres estão ocupando os espaços, mas mesmo assim, quando se trata de cargos de direção ou de salários mais altos, as mulheres acabam tendo problema com relação a isso. A cerimônia de posse, que aconteceu ainda no final de dezembro do ano passado, teve um protocolo um pouco diferente dos anos anteriores. Normalmente, a sala de sessões estaria cheia para a posse da nova presidente, mas com as regras de distanciamento social ainda em vigor, o acesso foi restrito e apenas alguns familiares puderam acompanhar o evento. Do lado de fora, magistrados puderam assistir pelo telão montado no pátio. E pela internet, o público em geral viu a posse acontecer pelo YouTube do TRT Ceará. O tribunal, aliás, vem se adaptando muito bem ao teletrabalho e às teleaudiências. Segundo o também eleito novo corregedor, o desembargador Paulo Regis Botelho, a produtividade do tribunal se manteve alta. Tem sido dada uma resposta muito positiva com as audiências telepresenciais e vamos fazer, como eu disse, a travessia. No momento em que se tiver uma solução mais consolidada, de final, de luz no fim do túnel, em relação à pandemia, nós vamos, paulatinamente, fazer o retorno presencial, mas não deixando de lado as audiências telepresenciais para aquelas situações que comportam o uso dessa tecnologia. Algumas situações da atividade jurisdicional foram impactadas no seu início, mas agora já está sendo superada, A produtividade está em um grau muito elevado e, como eu disse, nós precisamos apenas, após o final da pandemia, retornar fisicamente para continuar uma prestação jurisdicional que toda a sociedade cearense espera e sempre tem recebido dos juízes e dos servidores que compõem o TRT da sétima região. Um desafio importante da nova gestão passa pelas restrições orçamentárias que os tribunais regionais do trabalho têm enfrentado nos últimos anos. Cada vez mais a Justiça do Trabalho vai sofrendo cortes. Hoje a gente só tem 981 funcionários para todo o estado do Ceará e temos mais de 100 cargos vagos, concurso. Então a gente tem que conseguir um implemento para chamar algum desses funcionários para ajudar a nossa força de trabalho. A nova presidente, a desembargadora Regina Glaucia, pretende ainda manter aberto o diálogo com os servidores do TRT-7 para o aprimoramento da gestão. Outro desafio que eu vou tentar levar para a nossa gestão é a criação de um laboratório para que a gente possa, num espaço fraterno, num espaço democrático, plural, para que a gente possa ir construindo as soluções para uma gestão.